Aldéria da Silva Barbosa Pérez, 45 anos, mãe, policial civil do Distrito Federal, vítima de feminicídio. Nenhuma pessoa no mundo seria capaz de fazer com ela o que ele fez, somente ele. Na hora eu já sabia, eu já liguei para a polícia, para os familiares que também são policiais, liguei para a minha família avisando que ele tinha matado ela. Três dias depois da morte da mulher, a Record TV conversou com os filhos da policial. O mais velho chegou em casa minutos depois do crime. Valdéria foi morta com mais de 60 facadas dentro de casa em Arniqueira. O crime aconteceu na última sexta. Segundo a polícia, depois de matar a mulher, ele passou na casa da mãe. As câmeras de segurança do prédio mostram a saída dele. Depois disso, o suspeito entrou em uma loja de bicicletas em Taguatinga. As imagens do estabelecimento também registraram Leandro de óculos e boné. Ele escolheu uma bike verde, fez o pagamento e foi embora. O casal viveu junto por 10 anos. Segundo os filhos da mulher, Leandro teria dado diversos golpes financeiros na policial. E esse teria sido o motivo do último término, há cerca de um mês. Ele falou que queria voltar para minha mãe e eu falei para ele que se ele quisesse voltar ia depender dela. Eu falei isso para ele. E ele não demonstrava, ele não conseguia ver, ele era muito discreto. Após o fim do relacionamento, Leandro começou a perseguir a vítima. Ele era de se humilhar. Ele era covarde, mas ele não era pessoa capaz de agredir. Eu nunca vi ele agredir, encostar o dedo na minha mãe. Então, eu imaginava que ele não seria capaz de fazer algo assim com ela. Valdéria trabalhava no serviço administrativo da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em Ceilândia. De acordo com o depoimento dos colegas da policial, Leandro costumava vir aqui com frequência para tentar conversar e reatar o relacionamento com a vítima. Há 20 anos na polícia, o último trabalho de Valdéria foi dedicado às mulheres vítimas de violência. Os filhos definem a mãe como uma profissional dedicada à causa. Ela se dedicava, ela estava sempre, era uma pessoa muito competente, fazia sempre o serviço como tinha que ser feito. Ela falava assim da situação das mulheres. Valdéria era a única mulher dos três filhos do seu Valdomiro. Esse ano, o Dia dos Pais, deixou uma cadeira vazia na mesa dele. Era uma filha maravilhosa. Peguei meu celular ontem e vi o nome dela assim, aí eu digo, eu vou ligar. Mas que ia atender do outro lado. Eu era uma pessoa sábia, inteligente, competente, esforçada. Não tem um caminho de elogios.